Graça e paz amados eleitos do Senhor, como estamos felizes na casa do Senhor nessa tarde, adorando o nosso Deus com todo o nosso coração. Nós estamos aqui com todo o nosso coração para ver o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor, graça, obrigado. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Pai, de estar na sua casa. Guia, ó Senhor, invita o Espírito Santo para que possa falar conosco através dessa mensagem, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, nós somos dependentes do Senhor e que o Senhor fale conosco nessa noite, Senhor, que nós estamos prontos para ouvir a sua voz. Tudo que nós fazemos, ó Senhor, é para a glória do teu santo nome, é para a tua honra, é para a tua glória e é em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, abre hoje a sua Bíblia, no livro de Mateus, o capítulo é 21, vamos ler do 18 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Cedo de manhã, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte dissestes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires, em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Esse milagre de Jesus é diferente dos outros milagres que Jesus operava. Nós sabemos que Jesus, por onde andava, ele operava milagres. Eles fazia o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Aqueles que não caminhavam, começavam a caminhar. Onde Jesus passava, ele operava milagre, mas esse é um milagre diferente. E isso nos ajuda a fazer uma análise profunda na nossa vida, a respeito desse milagre. E isso aconteceu depois que Jesus entrou em Jerusalém. Naquela semana, Jesus estava para ser condenado, crucificado e morrer na cruz. E quando Jesus entra no templo, Jesus vê aquele templo belíssimo, cerimônia, os rituais que aconteciam. Mas Jesus viu que em meio àquilo tudo, não tinha vida. Podemos ver em Mateus 21, 13, aleluia, que diz que, E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. O templo tinha sido transformado em covil de salteadores, onde eles vendiam, compravam. Jesus entrou lá e derrubava as mesas, as cadeiras, os cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, porque tinham transformado a casa de oração em um comércio. E isso acontece muito hoje também nas casas, nas chamadas igrejas, que transformam muito em comércio, nós podemos ver. E aí Jesus contou depois essa parábola, porque ele viu que lá tinha muito comércio, os fariseus que eram legalistas, mas eram até zelosos com a palavra, mas eles não tinham entendimento na palavra. E o templo era só agora um símbolo, mas não tinha mais vida, não tinha mais aquela casa de oração, tinha transformado, como ele mesmo disse, transformado num covil de salteadores, de vendas, não era mais o templo como era antes. Eles tinham transformado o templo e Jesus entra, irado naquele lugar e joga tudo, porque eles tinham transformado o templo. E a Bíblia disse que depois de Jesus purificar o templo, está dizendo no 17, verso 17 do capítulo 21 de Mateus, e deixando-os saiu da cidade para a Betânia, onde pernoitou com os discípulos. E disse que cedo de manhã, de longe, Jesus viu uma árvore, disse que cedo de manhã ao voltar para a cidade, teve fome, e de longe ele viu uma figueira. O verso 19 disse, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folha, disse, nunca mais nasça fruto de ti. Jesus amaldiçoou essa figueira, e disse que a figueira secou imediatamente. Porque Jesus viu que aquela árvore era uma propaganda enganosa, fazia uma publicidade que não tinha. prometia aquilo que não tinha. Tinha um aspecto, mas não era a realidade daquele aspecto, tinha folha, mas não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira, e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E nós podemos ter uma lição, que vale a pena evidenciar nessa passagem, porque quem conhece a agricultura, sabe que primeiro vem o fruto, e depois vem as folhas. E aquela árvore tinha folhas, então pela aparência, tudo indicava que tinha fruto. Estava fazendo um anúncio daquilo que não era verdade, estava fazendo uma propaganda enganosa. e isso obviamente tem a ver com a nossa vida espiritual. E Jesus não fez esse milagre só para transformar aquela árvore em lenha, mas Jesus fez aquele milagre para transformar a nossa alma. Porque as outras árvores não tinham fruto, mas, porque de verdade, não era a estação, não era a estação de dar fruto, mas as outras árvores não tinham fruto, mas também não tinham folha. E tem pessoas que vivem só de aparência, mas não tem fruto. Quantas pessoas vivem de aparência? As pessoas olham e falam, nossa, como os fariseus que queriam ser muito religiosos e oravam em pé para aparecer, mas tem muitas pessoas que são assim, tem muita folha, mas não tem fruto. E nós temos que perguntar para nós mesmos, nós somos folha ou fruto? Porque Jesus, Ele plantou, nós somos, o plantio de Jesus, nós temos que dar frutos, porque Ele deixou tudo plantado, deixou a palavra, deixou o Espírito Santo que habita em nós, quando nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós, deixou tudo preparado para que nós possamos dar frutos. Todos nós possamos dar frutos, porque o Senhor deixou tudo preparado para isso. mas tem pessoas que querem aparência, nós podemos ver muitas pessoas que pregam a palavra quer ter título. Quando você escuta a pregação, não tem a palavra de Deus, é coisas para dar glória ao homem, mas não dar glória a Deus, não tem fruto, é folha, mas quer ter título. E para que serve ter título e não ter fruto, não ter unção? Hoje as pessoas querem muito ter título, porque quanto mais é pastor, depois quer ser profeta, quer ser apóstolo, quer ser tanta coisa, quando muitos não conhecem, nem a palavra, não tem fruta, só folha. Mas o Senhor é aquele que conhece o coração. em Mateus, capítulo 7, eu vou ler do 21 e depois, que diz assim, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui mesmo, onde nós moramos, nós vemos muitas pessoas que não pregam a palavra porque ninguém vai na igreja, porque não quer escutar, não quer ser transformado. Então, eles fazem alguma coisa para poder pessoas vir para a igreja, para atrair as pessoas, só que traz o mundo para dentro da igreja e não é transformado, não tem transformação, não são nascidos de novo. E Deus está falando assim, é aquele que faz a vontade do meu Pai, porque nem todo que diz Senhor serão entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, aquele que caminha na obediência e diz que muitos daqueles, muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expedimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Então, o Senhor está falando, muitos são folhas, muitos são folhas, quer ter título, mas não quer ser transformado, não quer obedecer a palavra, e a palavra-chave para viver as promessas de Deus, para ver o agir de Deus, é a obediência, essa é a palavra-chave para ver o agir de Deus, é aquele que caminha na obediência, aleluia, e Lucas, o capítulo 10, versículo 19, diz, eis, aí, eis, aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano, o Senhor dá autoridade àqueles que obedecem a palavra, e a palavra-chave é obediência, porque o Senhor dá autoridade àqueles que obedecem, a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar, e aqueles que têm autoridade é aqueles que são obedientes à palavra, não só aqueles que conhecem a palavra, mas aqueles que vivem a palavra, aqueles que obedecem a palavra do Senhor, que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós sabemos aquilo que devemos fazer, e aquilo que não devemos fazer, a palavra do Senhor te ensina a caminhar na santidade, a santidade é o caminho da salvação, que nós somos justificados, mas nós estamos sendo salvados através da santificação, nós somos salvados através daquilo que Cristo fez na cruz, somos justificados, mas nós estamos sendo salvados através da santificação, e seremos salvados na glorificação, no dia que o Senhor retornar, aleluia, isso, a coisa mais importante é a obediência, voltando de novo, é obediência, é melhor obedecer do que sacrificar, porque aqueles que dão frutos são aqueles que caminham na obediência, porque aqueles que caminham na obediência, o Senhor dá autoridade, mas o Senhor não dá autoridade só no lugar que nós estamos, como um governo tem autoridade, no lugar que ele governa, mas aqueles que obedecem a palavra, que dá frutos para a glória do Senhor, tem autoridade aonde o Senhor colocar a planta dos pés, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor te dá autoridade, como o Senhor disse aqui em Lucas 10,19, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, o Senhor te dá autoridade, porque caminha na obediência, e o Senhor contou essa parábola, quando ele voltava do que tinha purificado o templo, quando ele teve fome, ele viu essa árvore na beira do caminho e não tinha, não tinha nada a não ser folha, e o Senhor disse, não mais nasça fruto de ti, porque aquela árvore era uma propaganda enganosa, mas também nós podemos dizer quando nós estamos orando por alguém que está doente, muitas vezes nós podemos usar essa parábola que o Senhor usou, porque o Senhor usou a potência do Senhor, o poder de Jesus para secar essa árvore e tem muitas vezes que nós limitamos o poder do Senhor, o Senhor nós pregamos para curar uma dor de cabeça, mas se é um câncer terminal, nós podemos pregar também, colocar nossas mãos e falar como o Senhor falou com essa árvore, nunca nunca mais nasce fruto de ti o câncer seca que disse que a figueira secou imediatamente, nós podemos falar nunca mais nasce fruto de ti o câncer seca imediatamente no nome de Jesus devemos pregar desse jeito, devemos pregar desse jeito seca agora da minha vida Senhor tudo aquilo que não vem de ti seca da minha vida Senhor toda inveja todo pensamento contrário toda feitiçaria seca agora em nome de Jesus podemos pregar assim todo mal que foi lançado Senhor contra minha vida seca agora como secou essa figueira imediatamente no nome de Jesus porque tudo que o Senhor deixou para nós é para que nós possamos usar ao nosso favor e essa é uma oração eu já vi o Senhor secar um tumor na cabeça e o Senhor é aquele que opera prodígios e maravilhos e nós temos que crer nessa palavra e dizer Senhor seca seca agora Senhor se tem alguém doente tem que falar seca agora no nome de Jesus essa coisa porque diz que o Senhor quando morreu levou na cruz todas as nossas doenças todas as nossas enfermidades todos os nossos pecados todas as nossas dores nós temos que declarar com a nossa boca Senhor seca seca tudo aquilo que não te apartém tudo aquilo que não provém de ti tudo aquilo que não é da parte sua Senhor e diz que a figueira secou imediatamente e assim quando nós oramos com fé pode ser um câncer terminal que seca mas precisamos ter fé porque o Senhor continua e diz que vendo isso os discípulos admiraram e exclamaram como secou depressa a figueira e assim deve ser amados nós temos que ter essa fé porque o Senhor continua falando Jesus porém lhe respondeu em verdade vos digo se tiveres fé e não duvidades se nós temos fé e não duvidamos da palavra do Senhor porque a dúvida não provém de Deus se nós não duvidamos nós recebemos do Senhor aquilo que nós estamos pedindo se nós caminhamos na obediência da palavra e disse que se tiveres fé e não duvidades não somente fareis o que foi feito a figueira Jesus fala ainda mais mas até mesmo a este monte de certes ergue-te e lança-te no mar nós temos que usar a palavra do Senhor e dizer ergue-te e lança-te no mar qualquer problema de saúde ergue-te e lança-te no mar depressão ergue-te e lança-te no mar câncer qualquer coisa nós podemos ter essa certeza essa fé quando nós caminhamos na obediência que temos essa fé no nosso coração podemos dizer ergue-te e lança-te no mar porque o Senhor está dizendo mas até mesmo este monte imagina um monte sendo lançado no mar esse é o poder de Deus só nessa passagem o Senhor te mostra o poder dele que não tem nada impossível para Deus que ele faz uma obra maravilhosa ergue-te e lança-te no mar e diz tal sucederá tal sucederá amados se você tem fé se caminha na obediência nós temos essa autoridade que o Senhor dá quando nós temos a obediência quando nós caminhamos com a palavra quando nós não só conhecemos mas quando nós vivemos a palavra quando nós damos frutos para o reino de Deus o Senhor opera com potência e diz que e tal sucederá e olha que maravilhoso o último versículo versículo 22 e tudo quanto pedires em oração crendo recebereis tudo não está dizendo alguma coisa tudo aqueles que caminham com a palavra aqueles que tem o olhar fixo em Cristo nós temos que ter o nosso olhar fixo no Cristo que opera milagres não podemos desviar nossos olhos para a esquerda ou para a direita ou para trás para o passado ou para o vento ou para o mar podemos ver que Pedro quando Jesus chamou ele para andar nas águas Pedro estava caminhando mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar o vento a olhar o mar ele começou a afundar nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus nós sabemos que estamos vivendo um tempo muito difícil não podemos olhar as coisas que estão acontecendo senão nosso coração fica turbado a nossa mente mas nós precisamos olhar para o autor e o consumador de todas essas coisas olhar para Jesus não tirar os olhos de Jesus que opera nas nossas vidas temos que crer porque quem crer vê a glória de Deus nós precisamos crer nesse Deus que operou naquele período e que opera hoje nós precisamos crer em Jesus que opera grandes não só coisas pequenas mas também coisas grandes como secou essa figueira do mesmo modo que ele operou tantos milagres mas tem pessoas que quer ser como essa essa figueira com aparência ter só folhas tem pessoas que quer ter só aplausos quer ter folhas quer ter aplausos aí vai na igreja vai pregar vai cantar e quer aplausos Jesus quando ele pregava ele não tinha aplausos as pessoas atiravam pedras em Jesus as pessoas humilhavam Jesus botavam pra fora do templo diziam que não podia operar milagres no dia de sábado e Jesus no dia seguinte ele estava lá de novo no templo pregando não é porque ninguém dava glória a Deus não é porque ninguém aplaudia que Jesus parava de pregar a palavra ele pregava a palavra hoje as pessoas mudam a palavra porque se pregar a palavra as pessoas não gostam de escutar porque não querem ser transformadas mas Jesus não se importava não ele pregava a palavra do jeito que tem que ser pregada agradando as pessoas ou não ele pregava agradando as pessoas ou não ele operava milagres quando aquele paralítico veio trazido por amigos que entrou pelo telhado Jesus olha pra ele e fala seus pecados são perdoados mas o paralítico estava ali pra quê? porque ele queria o quê? andar e as pessoas as pessoas que estavam em torno disseram mas quem é esse que perdoa pecados e Jesus disse prende o teu leito e caminha porque pra Jesus não tem impossível mas Jesus primeiro ele quer ele quer o lado espiritual ele quer a salvação por isso que ele falou seus pecados são perdoados ele podia dizer levanta e caminha você está curado mas por que ele falou isso? porque Jesus quando ele opera um milagre não faz uma obra pela metade? Jesus quando ele opera um milagre ele faz de um modo completo na nossa vida quando nós caminhamos com ele tanto que ele falou seus pecados são perdoados porque primeiro ele quer salvar a sua vida não só te curar depois ele vai te curar porque não adianta nada de que adianta se Jesus te curar e não te salvar nós estamos falando de vida eterna eu sempre digo que eu prefiro se Jesus não me curar é me salvar porque no céu não tem dor no céu você vai ser curado agora se é para ser curado e não ser salvado não serve para nada amados porque a nossa vida é muito curta é como uma erva que seca e cai mas nós temos uma vida eterna com o Senhor nós temos que preocupar mais com a nossa salvação Jesus se preocupa com isso Jesus está chamando sempre a porta da graça é aberta e Jesus morreu na cruz para nos salvar e quando ele operava o milagre ele sempre falava que está salvado como aquela dona do fluxo de sangue como Zaqueu e como o Senhor falou com esse seus pecados estão perdoados ele queria dizer eu quero te salvar e depois te curar é isso que nós temos que entender amados que nós não podemos procurar Jesus só para ter milagres só para ter prosperidade nós temos que procurar Jesus por aquilo que ele é não por aquilo que ele pode fazer porque ele pode fazer tudo mas o mais importante é a presença é a presença de Jesus em nós é o Espírito Santo que vive dentro de nós que guia a nossa vida isso é importante e quando o Espírito Santo habita em nós o nosso corpo é o templo do Espírito Santo não podemos caminhar de qualquer modo não podemos carregar a presença do Senhor em qualquer modo devemos caminhar na obediência para ter autoridade para ter crédito com Deus para ver o agir de Deus nas nossas vidas nós sabemos que a Bíblia toda te ensina a chegar no Senhor e a pedir e a ver aquela coisa que estamos pedindo porque nós cremos porque nós não duvidamos mas sabemos que nós podemos chegar no Senhor em qualquer situação como o próprio salmista lá do Salmo 42 estava com a alma batida e ele disse por que está batida oh minha alma por que se perturba dentro de mim era o Espírito falando com a alma que tem momentos que nós estamos tristes o nosso pensamento o nosso sentimento e o Senhor vem e coloca tudo no lugar e o salmista estava estava triste tem pessoas que estão com depressão e estão tristes e ele falava por que está batida a alma minha por que geme dentro de mim e o Espírito falava com a alma e depois falava espera em Deus e é isso amados que eu quero falar hoje concluindo essa pequena passagem espera em Deus se está caminhando em obediência se tem fé não duvida daquilo que está esperando o Senhor tem promessas e as promessas do Senhor se cumprirão todas as promessas da Bíblia para os filhos de Deus e as promessas se cumprirão tenha fé e espera em Deus não importa o que está acontecendo adora o Senhor em qualquer circunstância porque o Senhor é digno de ser adorado o Senhor é digno de toda adoração medita na palavra do Senhor dia e noite como diz a palavra e assim nós podemos sentir essa paz dentro do nosso coração podemos sentir a presença do Senhor na nossa vida que nós somos chamados amados para ser luz nesse mundo o Senhor nos tirou do mundo quando nós éramos pecadores e nos trouxe para o reino do seu amor mas depois ele nos colocou no mundo de novo agora como luz para que nós possamos levar a palavra do Senhor aqueles que não conhecem aqueles que estão no escuro aqueles que estão perdidos para que essa palavra também possa chegar nos corações levando essa paz que o mundo não dá e nós temos que ter essa certeza que o Senhor é aquele que opera em grandes coisas e nós devemos ter certeza que o Senhor é aquele que seca se nós pedimos ao Senhor que seque tudo aquilo como secou essa figueira sem fruto que não pertence a Deus devemos dizer ao Senhor ergue-te e lança no mar tudo aquilo que não te agrada deixa em mim Senhor só aquele aquilo que dá frutos eu quero dar frutos para o teu reino tira tudo aquilo que não dá fruto da minha vida Senhor eu não quero ser uma árvore de folhas só de folhas eu quero ser uma árvore frutífera para o teu reino e assim nós devemos caminhar com o Senhor caminhar com a palavra porque é um alicerce para nossas vidas é a palavra lâmpada para nossos pés é a sua palavra Senhor a palavra de Deus diz e nós temos que ter essa certeza que o Senhor caminha junto conosco o Senhor tem controle das nossas vidas mas nós devemos caminhar em obediência a essa palavra obrigado Senhor por essa palavra Senhor nós cremos ó Pai que hoje o Senhor está operando milagres como o Senhor sempre operou e todo aquele Senhor Jesus que estiver passando por uma dificuldade ou que seja um câncer que disse nunca mais nasça fruto de ti ó câncer nunca mais nasça fruto de ti ó depressão nunca mais nasça fruto de ti tudo aquilo que não dá fruto por teu reino Senhor que seca imediatamente todo o câncer que seca imediatamente no nome de Jesus tudo aquilo Senhor que o Senhor não que o Senhor não quer em nós que seca agora em nome de Jesus obrigado Senhor por essa palavra nós te damos graças glórias e honra nesse dia e tudo que nós fazemos Senhor é para a glória do teu santo nome amém alleluia aleluia Obrigado.